O que vai dar? Nunca vi o seu corpo sobre o seu silêncio? Acha que fazia-te alguma diferença entre um e um qualquer outro? Seu avisa-se um dia ruim para a sua normalização dos homens na jornada. Essa distância entre o nosso corpo e o corpo, apenas um dia, um. Se não, você colocaria essas máscaras de pessoas com alunas em casa. Vocês estão tão loucos que são normais. Eu não acredito que essa vida é o esforço que vocês fazem para toda a vida. Me dá uma noiva. Por que você achou assim? Seus pais não me perguntaram? Seu pai não me perguntou? O cospelinho ficou muito tempo? Aposto que sim. Foi isso que aconteceu comigo? Eu acho. Não tenho muita certeza. Algumas vezes me lembro de um jeito, outras de outro. Se foi tudo no passado, prefiro que seja de múltiplas escolhas. Eu devia dizer uma piada de mau gosto, perfeito e caralho. E, no fundo, vocês sabem que também são. Só precisam encarar a realidade. É tudo uma piada. Tudo pelo que as pessoas lutam e dão valor não passa de uma grande piada sem graça. Então, por que não vem a nota engraçada? Por que não se ouvindo agora? É tudo uma piada mesmo? Aplausos! Aplausos!